Porra, tu é nojenta, hein, cara? Que tal eu encher tua cara de tapa, mano? Fica legal assim? Ou nada demais? Porra! Falou o cara que joga uma partida e já quer desligar a porra toda. Vou assistir o Vasco, aí é fora, secar, você quer dizer, né? Não vai assistir, você vai secar o Vasco. Aí é diferente, aí já é uma situação totalmente diferente. Vambora. Não vai assistir, tu vai secar o Vasco, dessecar, né? Vambora, você já conheceu o poder do Hendrik com ímpeto agora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O Hendrik. Ah, meu Deus. 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 Estou aqui. Não quero pegar tudo bem, mas... Estou indo bem, mais... Deixei, eu deixei. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, seu Pinheiro está ali em um... Ah, seu Pinheiro está ali. Ah, meu Deus. Ah, Opa! Opa, ele tem o dinheiro para dentro de uma frente. Nossa Ô Joaima, como você sabe que é telador, Joaima? Ô Joaima, como você sabe que é telador? Eu acho que mesmo, é errado isso aí Ah, tentou derrubar, pô, sai logo da live aí, pô Mudou a porra do servidor aí, caralho Quase que eu deixei essa merda aí, ó Bicho Cara da puta, mudou o wi-fi do bagulho lá Ia saber porque que eu sei que é telador, tá aí a resposta, mano Ia saber como é que eu sei que é telador, tá aí a resposta, mano E a resposta tá aí Eu quero saber como é que eu sei que é telador, tá aí, cara Ah, tá, essa aça é novo no fútimo, entendi, cara Pois é, mas fica sabendo aí que eu sei que é telador Aham, tá bom Tomando o cu, pô, a minha porra da minha marcação, cara Olha essa merda, pô Olha essa merda, pô Nossa, né Nossa merda A garda não domina a porcaria da bola, mano Vai tomar dentro do teu, pô Não vai ter esse bicho, né, desgraça Obrigado. O que é isso? Ah, lixo. Passa da punida. Samba pra tua mãe, filha da puta do caralho. Samba pra tua mãe, seu filho da puta. Ela com a sua mãe da próxima, seu filho da puta do caralho. Seu lixo. Samba pra tua mãe, filha da puta do caralho. Tchau. 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 Não. Não. F***. Não. Seis assim, não é? Não. Está caindo. Não. Está preparando. Está preparando, deixa ele descarregando aí, cara. Ótimo. Pô, saco atrasalado de merda do batalho. Tomadinho. Pô. Pô, saco atrasalado de merda do batalho. Pô. 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 Estou excelendo sentido, mas também foi bem, que era isso. Madure e Chamartin há um vídeo para Pedagão, já voltou para o final de jogo. Mas ainda vem a indo para a segunda a segunda a segunda a segunda. Ficou um gol, mas foi bem certo. Quem é o que aconteceu? Falou o outro. Ficou um com o outro. Ah, cara, não tem motivação para jogar essa porra, não. Ah, cara, eu vou montar o time do Real Madrid, maluco, e os leves desentendem. Ah, cara, eu vou montar o final do Real Madrid, maluco, e os leves desentendem. Ah, cara, eu vou montar o final do Real Madrid. Ah, cara, eu vou montar o final do Real Madrid. Ah, cara, essa é a Kitasana. Um pouco, né? Demora muito mais para ver esse vídeo, não? É. o gol o gol de defensa foi muito legal foi uma vez um tempo mas eu vi o espaço o final é muito bom o final é o Testa again mas o gol foi bem foi um gol difícil mas o gol foi muito legal é difícil você se divertir é o que? é o futebol e você se divertir O problema é que nem você falou, tá saturado, cara, não tem uma competição, você já tem todos os jogadores, aí tá, 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 mesmo. Não, Léo, quando a gente tá, quando a gente tá jogando aqui a partida, tá lisinha, na moral, tá competitivo. É isso que eu tô falando. Joga, pô, indivéfico. Agora. Só que tá saturado, né, mano? Não tem mais nada, nada mais do que isso, né? Só que, só que aquele negócio, por mais que esteja, esteja liso e tal, três partidas você já engana. É isso que eu tô falando, não tem mais nada, não tem nada demais, tá ligado? Não tem nada demais. É isso que eu falo, pô, eu não sei como o cara tem tesão, tanto de buscar tal divisão aí, não sei qual é o tesão dos caras, papo sério, cara. Eu não consigo ter tesão no bagulho, mano. Eu faço pelo conteúdo que eu faço diário, que nem eu já falei, eu tenho público, eu tenho... Mas, cara, tá cansativo, mano, o bagulho tá cansativo, tá ligado? Olha a bosta do jogo, cara. Olha a bosta do jogo, cara. Amanhã o que o bicho pega, né? A partir da manhã, né? É a massa desgraça do cara. Chega na cara do gol pelo menos três, quatro vezes, não faça a porra do gol, tomo um gol. E amanhã, quer abrir? Ok. E amanhã, pô, daqui a pouco, que amanhã, mano? É doido, né? Olha essa bosta, mano. Olha isso. Amor de Deus, o jogador furando a bola, né? Aí você vai ver nele matar a mão. Olha aí, que o Mundial, meu amor de Deus, olha isso aí. Ah, mano, sério. Tem dez jogos e treino de gols. Mas o pior que eu achei que melhorou, cara. Eu acho que a gameplay melhorou, mano. A gameplay tá melhorada. Só que é aquele negócio, né? Tá melhorada agora, que daqui a pouco fecha o servidor. O que que adianta? Tá ligado? Aí abre amanhã, o servidor é uma bosta, tá ligado? Tchau, 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 tchau.